Música Ô, ô, para, para, mano, você tá tocando fora do tempo, véi Sério? Nem percebi Vai lá então, faz de novo aí Música Ê, macho, tu tá com dificuldade de tocar no metrônomo Eu tenho uma novidade pra você, eu fiquei sabendo que no dia 6 de outubro Às 20 horas, o JC Batera lá do Youtube vai trazer uma aula gratuita Desvendando todos os segredos do metrônomo Desde como você iniciar os seus estudos até utilizar o metrônomo na igreja Meu querido, se cadastre aí agora Porque é de graça, hein? Pai de ficar tocando fora do tempo Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como pontes sobre as águas Como abrigo no deserto Deixa-me acerto ao meu Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor E me conhece Quebranto Quebranto ao meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só a Ti Então Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha à noite E como pontes sobre as águas Como abrigo no deserto Como um westris ок espera Eu quero ser usado da maneira que se agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Usa-me, usa-me Quebranta-me, transforma-me Enche-me, usa-me Sonda-me, transforma-me Transforma-me, Senhor Enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me, Senhor Transforma-me Transforma-me Sonda-me Sonda-me Transforma-me Transforma-me Sonda-me 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 Amém.